Música Tô ganhando o 4.5 melhor pra ir embora Ficar engasgando aí Quer ir lá na pracinha, vamos ver qual é lá Passar aqui, ó Passar na pracinha É isso É, mas... Vem lá Vem lá Vem lá Tapamos o voto que está ali O próximo jogo é sábado Os homens estão prendendo tudo ali, a moto Eles mais querem prender o quadro de ciclo Vai ter um monte de moto preso, você viu? Eles mais querem prender o quadro de ciclo Pode ser, pode ser forte É isso aí, copiar ou não é minha? Pode ser, papai Pode ser, papai Pode ser, papai Pode ser, papai Pode ser Pode ser, papai Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser, papai